Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apresados irmãos, se fala muito, se escreve muito sobre a corrupção da Igreja Católica no Médio Evo. Mas, infelizmente, os livros escolares, os manuais, digamos, das escolas, das universidades, em fontes enciclopédicas, se diz apenas o quarto da metade da verdade. Não se menciona nada, pelo menos aqui no Oriente Médio, das virtudes, da santidade, dos gênios que havia na Igreja naqueles séculos. O que não gostaram, algumas pessoas da Igreja Católica foram comportamentos ruins de parte do clero e também criticaram a doutrina católica. A doutrina católica, a Igreja Católica, ficou uma igreja e os grupos que protestaram contra esta igreja se têm dividido em várias denominações, chegando a 43 grupos de anabaptistas ou de baptistas já antes da morte de Martínio Lutero e chegando hoje ao número de pelo menos 30 mil denominações baptistas nos solos nos Estados Unidos de América. Por exemplo, sem contar outras comunidades. Agora, para criticar comportamentos, temos todos razão, porque somos seres humanos que pecaram, são frágeis e estes defectos, estes pecados se encontram, não apenas na igreja católicos, não apenas na igreja católica, mas em todas as igrejas, não apenas com os cristãos, mas também com os não cristãos, que tampouco eles são anjos. Falemos agora do que a maioria dos livros da história nunca mencionam, pelo menos aqui no Oriente Médio. Os que reformaram a igreja, ficando na igreja, os que ficaram fiéis à igreja, sem sair dela, sem deixá-la, sem formar outros grupos, denominações ou grupos. Por exemplo, no fim do século XV, o santo Filipe Neri, italiano, funda o Oratório do Amor Divino. Do oratório vão sair novas congregações, os teatinos, fundados por Gavetão de Tiene e por João Pedro Carafa, que vai ser o Papa Paulo IV. Os Barnabitas, fundados por São Antônio Maria Zacaria. Os Somascos, fundados por São Jerônimo Emiliano. Em Brecha, no norte da Itália, perto de Milão, Angela Meriti, funda no ano 1535 as Ursulinas, pela educação das moças. Na Ordem Franciscana, Mateus de Baixos, funda os Capuchinhos. O Vasco Espanhol, Inigo Ignacio de Loyola, funda os Jesuítas. O Conselho de Trento, que já o Vaticano queria convocar, era impossível convocá-lo pela oposição de reis, príncipes, dos que se opuniam à reforma interna da igreja. Vamos ver também, neste mesmo período, falando do Medioevo, esqueci de falar de Santo Agostinho, um dos gênios da humanidade. Sua mãe, Mônica, São Ambrósio, Bispo de Milão, que era o maior pensador do seu tempo. Passamos a São Francisco de Assis, fundador das Ordem Franciscanas. Clara de Assis, São Alberto, homem de ciência. São Tomé de Aquino, filósofo, teólogo, grande gênio da humanidade. Todos eles, elas, filhas e filhos da igreja. Também temos outros nomes. Este século XVI, é o século dos santos, na história da igreja católica, mas ninguém fala daqueles santos. Já falamos de São Felipe Neri, 1515, em Santa Teresa de Ávila, na Espanha. Renova, reforma, funda quase o monastério de, o mosteiro de São José, 1562. São Carlos Borromeu, que era sobrinho do Papa, cardeal em 1560. No ano 1565, reforma, renova a maior diocese da Itália, a diocese de Milão. 1542, São João da Cruz, reforma os mosteiros dos Carmelitas. Em 1567, escreve o seu livro famoso, A Noite Oscura. 1567, São Francisco de Sales, bispo de Ginebra, na Suíça calvinista. 1562, 1562, 1568, escreve o seu famoso livro, em tradução, A Vida da Devoção, A Vida Devota, e com Santa Jeanne de Chantal, funda a Congregação da Visitação, em francês, Le Visitandine, 1610. Pierre de Beru, reforma o Carmel de Paris. São Vicente de Paúl, 1016 e 12, reitor de Clichy. funda, em 1625, em 1625, a Congregação da Missão, e um seminário. Em 1591, Luiz de Mariac, funda as Filhas da Caridade, em 1633. Em 1601, São João Eldes, funda, em 1643, o seminário de Cão. Jean-Jacques Ollier, funda o seminário São Sulpice, que até agora fica na França, o seminário São João Eldes, funda o seminário São Paulo Eldes, funda o seminário São Paulo Eldes, em 1641. Então, para reformar a Igreja, melhor não deixá-la e, com a santidade, combater e lutar contra a corrupção, Então, temos que reconhecer os erros, os defectos, os pecados. Porque reconhecer os defectos, os pecados, é o primeiro passo para retificá-los. E, quando se trata da história, temos que ver toda a realidade, e não apenas esta parte negativa, injusta, que generaliza o mal e que esquece ou ignora o bem. Muito obrigado.